Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal vocês podem ver pelo título Vamos aprender a reprodução dos povos moçada Então olha só, a gente tem que fazer essa construção aqui, eu vou mostrar pra vocês, fazenda de acasalamento Por que que isso é interessante moçada? Olha só, a gente pode acasalar certos tipos, fazer certas combinações de povos pra ter um pau mais potente moçada Pra ter um, às vezes um que demoraria pra gente pegar, enfim, a gente consegue aí produzir o ovo Então olha só, o que a gente precisa? Precisa de um macho e de uma fêmea, eu já, você literalmente, você chega perto deles, dá pra você pegar, levantar o seu bichinho e tacar aqui dentro Então eu ataquei uma fêmea e um macho da Lhama e também do Dairy Hole É a meu paca, tá? Por que? Porque esses dois moçada, faz esse carinha aqui que eu vou mostrar pra vocês Ó Por que que é interessante esse Fenglope? Porque ele é uma das montarias mais rápidas que tem no jogo Olha só, olha a velocidade dele E ainda, pessoal, eu vou mostrar aqui É... Eu fiz... Ó, cadê, cadê, cadê? Ah... Eu fiz ele ainda como um bom corredor Como que eu fiz isso? Esses Pols que estão aqui, eu vou mostrar aqui na telinha pra vocês, ó Esse aqui, eu já peguei ele com essa habilidade passiva De bom corredor E esse aqui, dedicado Mas aí, o meu Fenglope, que já é muito rápido Ele ainda saiu como bom corredor E qual é a vantagem disso, moçada? A vantagem disso, eu vou mostrar aqui pra vocês E ele tem ainda 20% a mais de velocidade, moçada Então, assim, vale muito a pena E que que a gente precisa? Olha só, já temos um macho, já temos uma fêmea Só que, olha só Bolos insuficiente Que que é isso, moçada? Vamos viajar ali pra nossa base Que eu vou explicar pra vocês O bolo é... Opa Fui pra base errada O bolo, moçada É fundamental pra que essa reprodução ocorra E essa formação de ovos ocorra Então, olha só Eu já deixei aqui um pronto Já vou pegar Ele é bem demoradinho pra fazer E eu vou mostrar aqui a receita Olha só A gente precisa de frutinha vermelha De leite De ovo De mel E também da farinha de trigo Então, vamos começar Aonde conseguir Esse... Aliás Eu acho que eu vou fazer um vídeo Separado De só como conseguir esses itens Pro bolo Que não são itens comuns Aí da gente achar Eu vou fazer um vídeo Que vai ser Em seguida desse Que vai explicar Certinho Como fazer o bolo Mas vamos lá Vamos então Lá Pra casinha De reprodução Olha só Tá aqui embaixo É a outra base Que eu fiz aqui Aí moçada Pegamos o bolo A gente coloca aqui Olha lá E olha só Como já tinha carregado Por completo Já apareceu o ovo Automaticamente Aqui Esse ovo Vai ser Daquele fenglope Vamos ver Se a gente faz Um fenglope Melhor Com alguns atributos Melhor Aí pessoal É só ir lá Peraí Vamos ver se a gente Eu já Ó Hum Precisava de peça De civilização Tá Vamos lá Pra ver Pra já chocar Esse ovo É rapidinho Esse ovo Pra chocar A gente coloca Na incubadora E a gente vê Se esse fenglope Veio Com Algum aspecto Melhor Pessoal Tem várias combinações De pols Que dá pra gente fazer Eu vou em busca De uns fortes Pra gente já conseguir Desde o começo Pra tá vencendo As torres Que é o grande Objetivo do jogo Vamos só esperar Um minutinho Aqui Pra gente Pra gente Pra gente Ver aí Quais são os atributos Desse fenglope Só que tem um detalhe Moçada Pra gente conseguir Correr Nesse fenglope O mínimo O mínimo É level 26 E eu ainda não consigo Eu tô no 21 Por que? Ó No level 26 Que vai abrir A cela De fenglope Moçada Aí que a gente Vai conseguir fazer E explorar Aí Toda a ilha Muito mais rápido Inclusive Ele dá um salto Duplo Então eu já fiz ele E já tô deixando Também Ele Ele upana Aqui de level Pra depois a gente usar Quando chegar No level 26 10 segundinhos Vamos ver Os atributos Desse Então moçada Acho que ficou bem claro Né São Combinações De paus Que a gente faz Algum Pau Específico Então vamos lá Olha só Bom corredor Mestre da dieta E dedicado É muito melhor Do que esse Que eu tô aqui Mestre da dieta É importante Por que? Não preciso ficar alimentando Ele toda hora Pessoal Então isso é muito bom Eu já vou trocar E ele veio ainda Como bom corredor Ó Vamos dar uma olhada Aqui nos atributos Então dedicado Então ele tem uma velocidade De trabalho 20% mais Manutenção de fartura 15% mais E também O bom corredor Tem essa caça da trônica Que ele aumenta o dano De ataques Dracônicos ainda Se a gente tiver um dragãozinho Em 10% Então é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui E o próximo vídeo Vai ser de como fazer Esse bendito bolo Na verdade é onde conseguir Esses ingredientes Que no começo Fica meio confuso Se inscreva no canal E dê o seu like Lembrando que pelo menos 5 vídeos novos Saem no canal Toda semana Se tiver alguma dúvida Ou quiser algum tutorial Desse jogo Também coloque aqui Nos comentários Um abraço E até mais E até mais E até mais